Estamos aqui na Demorais Churrasqueiras, o paraíso dos cozinheiros e dos churrasqueiros. Aqui na avenida Interventor Manuel Ribas, 525, próximo do supermercado Boa Compra. Vamos entrar e filmar para vocês as grandes novidades. Olhem só essa churrasqueira que lindona. Aqui está o preço, 10 pagamentos. Churrasqueiras tipo Apolo 11, que nunca saiu da moda. É uma churrasqueira que não faz sujeira na sua casa. Olhem só para a Gengis Khan, frituras em geral, jogo de panelas de ferro, chapas de ferro. E ali, churrasqueiras, que eles entregam montada em casa. O preço, vocês ligam, no final tem o telefone. Mas o preço, pode ter certeza, é o melhor da região. Aqui uma churrasqueira com acabamento de luxo. É claro que a sua casa vai ficar mais lindona ainda que essa churrasqueira. Totalmente à prova de limpeza e revestida com tijolo refratário. Na continuação, temos aqui espetos giratórios. Mini churrasqueiras, para você colocar lá na varanda ou no acampamento. Gengis Khan de alumínio, dois modelos. Aqui o Gengis Khan de ferro fundido. Espetos. Aqui churrasqueiras menores. E aqui churrasqueiras para espetinhos. Que agora está na moda. Chapas de ferro fundido, para você montar aquele fogão econômico, fogão caipira, lenha. Chapa de ferro fundido. Aqui um forno. Esse é para ser montado na alvenaria, né? É montado na alvenaria. Olhem só que coisa mais linda. Um porta-panelas e xícaras. Para você enfeitar a sua churrasqueira, a sua cozinha. Mais adornos. Essa é para vender também? Isso. Essa churrasqueira também é no local, né? É o 3 e 1. Olha, essa churrasqueira você, se você se interessar, o proprietário aqui, ele está lá para você no local da sua obra, da sua casa. Essa churrasqueira é lindona, com tijolo maciço, lixado. A De Moraes possui uma equipe de pedreiros que montam para você esta churrasqueira com forno a lenha, na sua casa, na sua chácara ou fazenda. Essas aqui também, com... Como é que chama esse acabamento, moça? Cerâmica. Cerâmica. Tijolo cerâmico. Tijolo cerâmico. Aqui também vários tipos e tamanhos de grelhas. Todas com material de primeiríssima qualidade. Fácil de limpar após o churrasco. Aqui, tábuas para cortar carne. De madeira e de vidro. Vários tamanhos e acabamentos. E olha aqui, que bela faca para você fatiar a sua picanha ou costela. Olhem só o corte dessa faca. Meu pai do céu. Mais um corte. Você imagina. Isso para fatiar uma picanha, uma alcatra, qualquer coisa. Aqui nós temos a linha de produtos para limpeza de grelhas, para afastar moscas. E aqui as escovas de aço, que são insuperáveis. Eles possuem também aqui, a novidade do momento, o espeto giratório que você recarrega na tomada. Tem uma durabilidade até longa para você fazer o teu churrasco tranquilo e ele vai girando o tempo todo. Temos aqui também esses bancos em peroba. E na parede você pode colher o adorno para a sua churrasqueira, a sua área de serviço, com vários motivos. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui com a Rose, gerente da Demorais Churrasqueiras. O Rose, para quem quiser saber preços ou fazer alguma encomenda, liga em qual número? O 3051-2229. Aí aqui fica na Interventor Manuel Rivas, 525. Próximo ao Mercado Monteiro. Repete o número do telefone. É o 3051-2229. Ok, obrigado e boa sorte para vocês aí. Obrigada.